Ele tá falando umas coisas que eu nem tô botando na mente. Ô meu Deus, será que eu tô erudido mesmo, véi? E ela fala coisa da besteira e a mente não vai pra eu falar. Ele tá me deixando eu doido, ó. Eu maluco, véi. Nico, hoje vamos fazer uma sessão de terapia. Hoje vamos conversar. Ô Nico, que essa menina aqui tá te deixando doido? Já tem três dias eu te procurando. Ô Nico, tu tem que parar pra pensar que tu já tem 15 anos, Nico. Ah, essa menina que tu namora, ela tá te iludindo demais. Pergunta, eu todo dia vou lá, só um dia de manhã eu vou lá. Aí eu acordo pra falar com o Nico. Pra ver como é que o Nico tá, se o Nico acordou, eu vou lá. Eu vou lá atrás de tu, Nico, mas tu não tá aí. Tu só anda na casa dessa menina, Nico. Tu já tá iludido por ela. Ô Nico, aí tu tá vendo, Nico. Tu tá mesmo falando, Nico. Sim. Tu tá sendo iludido, Nico. Olha ali. Ô Nico, peraí, me escuta. Tu para pra pensar. Tu fala, ô papai do céu. Por que eu tô sendo iludido? Eu sou um menino besta. Eu tenho que parar pra pensar. Mas ela não gosta, e ela fica lá, e eu... Eu vou te falar aqui. Então. Tu tem que ir atrás quem gosta de você, não que não gosta de você. Pois é, você falou por certo, você falou por bem. Então, eu vou esquecer ela. Eu vou atrás da outra. Isso. Vou atrás da outra. Nico, que tu vai atrás, aprende a se amar. Ah, tu já tem 15 anos. Sim. Tu precisa dar uns beijos, mas tu tem que esquecer. Sim, eu tenho que ir, tu toma, mas tu espia. Ela vai tá ali, aí tu passa, tu fixe que nem conhece ela. Porque depois, o mundo dá volta, ela vai correr atrás de você. E quando ela for correr atrás de você, você já tá com outra. E ela vai parar. Poxa. Eu não querendo o Nico, e agora ele já tá com outra. Pra que eu fui iludir ele? Tu bloqueia ela. Não. Tô te dando um bom conselho. Espia, deixa eu falar por dentro. Tá achando o meu conselho, não quer depois. E tu não fica de cara quebrada. Eu posso? Pode ir. Eu não consigo bloquear essas pessoas que tá do meu lado não, velho. Essas pessoas que tá no meu celular, não bloqueio não, velho. Não bloqueio essas pessoas que tá do meu coração não. Ó, espia, deixa eu te falar. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Sabe como é gostar? Gostar mesmo. É gostar, tipo o coração apertar mesmo. É por isso que eu falo que tu tá iludido e tu tá iludido mesmo. Tu não consegue bloquear, tu não apaga do contato, tu não apaga do WhatsApp. Não consigo não, meu coração fala, não bloqueia não, que ela te ama. Mas no final, o bloqueio apaga. Ela te ama como criança, adolescente. Se tu tá sendo iludido por ela, se meu coração, ó, não bloqueia ela não, que ela ainda vai te amar, vai vir atrás de tu. O que ele me falou, eu fiquei sentindo enganado, velho. Pé doido. Eu vou mandar um lado aqui pra ela, velho, meu Deus. O que ele falou, eu bati palma. Pera aí, Nico. Como é que tu tá sendo iludido e tá mandando mensagem pra ela? Bota a cabecinha aqui no pau e pensa. Ai, meu Deus, antes de eu mandar mensagem pra ela, ela que tem que mandar pra mim. Porque senão, ela vai falar que eu tô dando ousadia a ela. E é aí que ela vai me fazer de trouxa. Não manda mensagem pra ela não. Eu já vi gente besta, mas tu tem que dançar o nada na cara. Não esquece, tu pensa que tu gostou, tu manda nos conselhos, tu para pra pensar. Ó, porque se tu esquecer ela, amanhã ou depois, tu vai achar uma que ela te dá café na boca, te dá comida na boca. Pois é. E não te bota pra dormir, até eu esquecer. Eu gosto de muito carinho que você quer que ela me faça. Eu quero que ela me dá tudo na mão. Comida, café, bolacha, pão. É, então, tu tem que esquecer essa. Depois que tu esquecer essa, que tu vai arrumar uma melhora na frente. É, uma bonita e uma cheirosinha. Tu tem que parar de ser besta, Nico. Tu tem que se divertir, pular, sorrir e falar, Eita, Jesus, agora eu tô feliz depois que eu esqueci aquela menina. O senhor menino. É, Nico, tu tem que aprender, curtir a vida e amar. Amar tu. Não amar o negócio de mulher, de namorado. Eu dei uma de doida agora. Como vai eu curtir esse lugar? Eu dei uma de doida aqui agora. Vou curtir esse lugar, vou tirar foto? Vamos, porque ela vai falar assim. Ah, onde aquele menino tá que eu gostava dele? É aquele lugar lindo. Então eu vou parar de iludir ele. Ela vai pensar que tu tá gostando dela e quando ela vir já é tarde. Pois é. Ah, vou curtir essa vida. Eu vou tirar foto tua. Bora. Vai, tira foto pra mostrar que tu tá superado. Pra ela depois me entrar tu. Fica assim, Nico. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. E agora sorria. Fixa a cara que eu não soube sorrir. Isso, fica assim. Fica aqui pra sentir que tu tá pensando. Não gosta não assim. É, isso aí. Gostei, garoto. Ô, Nico, essa foto que eu tirei tua. Olha aí, tá ligado. Essa eu vou postar no meu estragão. Isso, pote mesmo. Corte mesmo. Fica doida. Corte mesmo que ela vai ficar doidinha, louquinha pra você, bebê. Tia, vai direita ali. Entra direita, vai. Aqui, ó. Isso aí, garoto. Isso aí, garoto. Gostei. E aí, gente, chega de foto. Eu acho que tu tá vantando aí, né? Sou linda, hein? Tira. 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 Legenda por Sônia Ruberti